Eu sinto você doer Teu cheiro vem solto no ar Sozinho no mesmo cantinho Sem você pra me acompanhar Sempre eu vejo o verdadeiro O que dizia nisso Ou quem sabe não haverá mais Todo o rio, o bebo, o me alegre penso Calado, certeza de ouro Pra fazer que você volte Confie na força do amor De tudo que a gente sonhou Que amanhã o sol Vai nascer pra gente E a gente é o sol Do jeito que a gente sonhou Não se incomode Todo dia é assim Quem disse que o tudo só Definitivo é o fim É só o ti O poder de sentir É só o ti O poder de sentir Confie na força do amor Em tudo que a gente sonhou Em tudo que a gente sonhou Que amanhã o sol Vai nascer pra gente E a gente é o sol Do jeito que a gente sonhou 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 Não se incomode Todo dia é assim Quem disse que o povo só Define o livro e o filme é sorte Poder me sentir de sorte Poder me sentir sorte Obrigado